O Itamaraty era uma instituição completamente diferente. Eu não peguei o velho Itamaraty, a diplomacia de punhos de renda, etc, que as pessoas falavam. Mas era um Itamaraty ainda muito pequeno, no Rio de Janeiro, um bom número das pessoas que ingressavam, a esmagadora maioria, aliás, dos que ingressavam na carreira, vinham do Rio de Janeiro. Havia muito pouca gente de outros estados, mesmo de São Paulo. Além disso, um bom número de pessoas que ingressavam na carreira eram pessoas que tinham parentes na carreira diplomática, filhos de diplomatas, sobrinhos, etc. Eu não tinha nada disso. Eu era carioca, isso sim, mas eu era de uma família de classe média, uma família que nunca teve nenhuma pessoa na carreira diplomática. A minha educação foi uma boa educação, e isso eu devo aos meus pais, me botaram num bom colégio e tal, mas eu tive que fazer um esforço de preparação. A época, o concurso era muito mais complicado e difícil do que é o concurso hoje, porque inclusive exigia um conhecimento de língua portuguesa muito grande, que envolvia literatura brasileira, literatura portuguesa, toda a parte gramática, inclusive gramática histórica, e um conhecimento bastante profundo de inglês e francês. Eu tive, portanto, o que me dedicar a estudar francês e inglês. Já a essa época, e isso segue até hoje, você tem que ter professores que preparam para o concurso, para a carreira diplomática. E eu tive grandes professores. A segunda coisa que eu acho que é importante é que a carreira, ela oferece oportunidades em todas as áreas. Você pode se dedicar à área de cerimonial, à área de administração, à área econômica, à área política, à área de tecnologia, à área de meio ambiente, por aí vai. Então, você tem um espaço para se realizar. E a outra coisa é que ela não coloca a pessoa numa especialização contínua. Ela, embora eu sempre tenha achado que a carreira tem que ter mais especialização, e ela dá oportunidade para você mudar ao longo da tua... Então, isso é uma grande coisa. E a coisa que foi muito importante para mim, e eu acho que é muito importante para todos os jovens diplomatas, é a chefia. eu tive a sorte de ter grandes chefes ao longo da minha carreira, pessoas com quem eu aprendi muitíssimo, e dentre todos esses chefes, teve uma pessoa que eu sempre admirei como um grande negociador e como um extraordinário diplomata, o embaixador Jorge Álvares Maciel, que também já faleceu. Ele foi chefe do departamento econômico, foi embaixador em Genebra, foi negociador de café, foi uma pessoa incrível, uma pessoa admirada. Até hoje, se você chegar em Genebra, embora poucos sejam os remanescentes desse período dele na ativa, todos se lembrarão do embaixador Jorge Álvares Maciel como um grande negociador, mas também como um grande diplomata, como uma pessoa afável, como uma pessoa agradável, como uma pessoa com um sentido de humor fantástico. Então, eu acho que isso é muito importante. Eu procurei ao longo da minha carreira, como chefe, trabalhar sempre com jovens e procurar promover discussões e promover o interesse dos jovens pelos temas nos locais onde eu estava. e tive sempre ao meu redor pessoas da maior qualidade. Então, o Itamaraty tem grandes valores, tanto na parte de pessoas de mais idade e sempre dele, como tem grandes valores nos jovens. E eu acho que isso é que faz o Itamaraty é uma instituição de primeira linha. E isso é algo reconhecido por todo mundo. Então, o Itamaraty pode enfrentar dificuldades ocasionais, pode enfrentar problemas orçamentários, mas a instituição como tal é uma instituição de enorme prestígio no Brasil e no mundo. E é uma carreira profissional e uma instituição do Estado brasileiro. Então, ela é... O Itamaraty é algo que todos nós no Brasil devemos preservar e do qual nós nos devemos orgulhar. O Itamaraty O Itamaraty O Itamaraty O Itamaraty